Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus e é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E sai sozinho e entregue a solidão Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê Nesse momento vou abençoar você Naraná, 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 naraná O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasiais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus E é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê E nesse momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você